O Real Madrid amplia a vantagem no Derby Madrileio 2 na frente agora, Caio. Vai fazer um grande jogo real, Thiagão. Tá aproveitando as oportunidades e eu já vejo um Atlético muito abatido em campo. Que isso! O cara pegou de prima, Caio. A jogada inteira foi bonita. O passe, a finalização de primeira, tudo funcionou. Tchau tchau tchau.